Olá a todos, bem-vindos a mais um vlog. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Não se admirem, parem tudo, porque eu estou assim neste estado, porque eu vou-me arranjar, porque vou ter agora um almoço com as colegas para pôr a conversa em dia e então eu decidi arranjar-me assim com vocês muito rapidamente, nada muito complicado de vos explicar, entretanto também tenho que fazer umas compras ao Lidl, comprar umas coisinhas que me faltam e umas coisas também bastante interessantes para um vídeo aí próximo e depois ainda tenho que ir ver se arranjo umas coisitas para o aniversário do Rodrigo, algo assim temático com animais e assim e tentar perceber como é que eu lhe vou fazer o aniversário. Então, pronto, vamos começar o vlogzito assim por aqui e vou já já tratar no meu cabelo, entretanto já tenho protetor térmico e essas coisas todas, porque vou fazer caracóis no cabelo e então, pronto, convém sempre termos protetor térmico mas hoje apliquei mais um bocadinho porque vou fazer uma coisa que não se faz, mas que resultam muito no meu cabelo. Pronto, vou fazer isso, vou também mostrar-vos uma rotina de pele que eu ando a fazer, que é de mercadona, posso-vos mostrar já, assim vamos já e assim antes, em vez de estar aqui a falar, mostro-vos já tudo direitinho. Tenho os meninos em casa, espero que me estejam a ouvir, tenho os meninos em casa porque o Rodrigo, entretanto, esta semana era a última semana de escola, mas o que é que aconteceu? Aconteceu que ele ficou assim doentinho, veio com febre, inicialmente até pensei que era a varicela, deixa-me puxar-me assim para cima, a varicela, mas não, não é, é uma virosita qualquer, pronto, e então está em casa e tem sido o desafio porque eu acho que eles agora requerem uma atenção redobrada e não sei muito bem como é que eu me vou organizar então nas atividades cá em casa com eles os dois porque uns querem fazer, quando um quer estar na televisão o outro também quer, pronto, mas pronto, este vídeo não é para isso. Então, estou a fazer este tratamentozinho da mercadona, isto são 4 passos, estão a ver? Isto é para aplicar assim dia e noite, já apliquei o serum número 1 todos os dias, de manhã e à noite, notei uma diferença brutal, adorei o número 1 e este também estou a gostar, este é estimulador epidérmico, também estou a gostar, mas a textura é assim um bocadinho diferente mas tenho aplicado sempre certinho, a ver se a minha pele dá uma melhorada, então pronto, estou a fazer este tratamento, vou já aplicar e eles mandam aplicar tanto no rosto, eles mandam aplicar tanto no rosto como na parte do colo, por isso é isso que eu estou a fazer normalmente uma pessoa tem tendência a esquecer-se um bocadinho desta parte, não é? Pronto, enquanto deixo de atuar então um seriozinho, vou secar o cabelo para depois aplicar então o meu creme de dia não estou a aplicar mais rigorosamente nada, aplico apenas o creme de dia e depois a seguir o protetor solar e isto está a andar, agora vou secar o cabelo para depois pôr o meu ferro a aquecer para fazer então os tais caracóis Bora lá Amor, cabelo seco Vamos agora fazer uma coisa que eu não recomendo a ninguém, mas eu vou fazer porque funciona muito fácil no meu cabelo muito rápido e pronto, eu vou utilizar o ferro para fazer caracóis, este aqui mas sem a parte da proteção não façam isso em casa, está bem? vou fazer os meus... vocês... eu estou-vos a dizer porque muitas de vocês me perguntaram no outro dia como é que eu fazia aqueles caracóisinhos mais pequenininhos e é exatamente com isto, mas como o meu cabelo é muito fininho e com a proteção eles não aguentam muito então sem a proteção, como vai diretamente aqui ao ferro rapidamente eu faço o caracóis e ele fica logo, eu vou-vos mostrar então utilizo sempre mechas um bocadinho mais pequeninas, não é? e quando enrolo ao desenrolar ele fica logo assim uma mechinha, estão a ver? e o meu cabelo consegue aguentar pelo menos hoje e amanhã assim com o cabelo com caracóis caso contrário eu não aguento terminado pareço um caniche e agora é só passar aqui a escova assim agora vou dar aqui um jeitinho colocar um bocado de laca gosto muito desta eu acho que é do Mercadona assim não fica o cabelo duro é lá ai bem, agora vou chegar vou chegar por teto o selá que já cheguei o meu creminho nas pontinhas do cabelo vou colocar este serumzinho cada Mercadona pode ser aplicado com o cabelo úmido ou seco pronto havia de ter aplicado se calhar antes da da laca mas pronto agora está assim está assim pronto armando abaixo para a maquilhagem não nem pensar no caso com calor eu detesto estar muito maquilhada muito ou com alguma maquilhagem porque eu sinto-me muito desconfortável porque gosto de passar a mão várias vezes na cara às vezes passo um lencinho por causa de não estar assim muito transpirada que eu odeio por isso que eu não gosto nada deste tema então não vou aplicar nada na cara vai mesmo assim vou só vestir-me arranjar os meninos e bora lá olá amores então já saí de casa já vou agora ter com as minhas colegas e pronto vamos fofocar um bocadinho mas fofocar coisas da nossa vida apenas vou então ter com elas entretanto queria vos falar de uma coisa porque eu até trouxe comigo estou a se às vezes tivesse que esperar por elas ou assim que eu trouxe o meu covo e estou completamente rendida aos livros da Colin Hoover é assim que se diz certo? o primeiro que eu li de todos foi o Verity e eu digo-vos que estou completamente alucinada porque eu lio em 4 horas porque é tão bom o livro eu senti eu acho que nunca senti tantas emoções num único livro senti tudo e mais alguma coisa num único livro e pá fiquei tão tão rendida à à escritora que agora estou a ler o Se Não Fosse Você que são os livros são os livros o Se Não Fosse Você é um livro entre uma história entre uma mãe e uma filha e nem sei bem o que pensar estou um bocadinho estou numa parte em que não me acredito naquilo que está a acontecer não é? e não sei se vai ter um caminho totalmente diferente daquilo que é esperado porque eu li o primeiro o Verity e era tudo era diferente o final foi completamente inesperado por isso não sei se este será igual ou não mas estou a gostar muito da leitura estou a gostar muito deste livro e aconselho-vos muito a lerem também porque realmente eu já me pegava no meu cubo há bastante tempo e andava assim a precisar de ler um bocadinho precisava de parar um bocadinho para ler porque eu sempre gostei e então toda a gente falava dos livros da Ellen não sei o que e eu quis começar por um que eu nem sequer li nada nem sabia nada sobre o livro aliás eu não sei nada sobre o livro nenhum eu sei que eles têm ela tem muitos livros que as pessoas gostam eu no TikTok vejo às vezes TikToks de pessoas que leem livros e fazem às vezes a dizer que são muito bons e não sei o que mas eu não sabia a história de nenhum deles e peguei neste e agora peguei neste e estou a gostar bastante e com certeza não serão os meus únicos livros dela bem vou então ter com as moças que elas já devem estar à minha espera e pronto vemo-nos já então amores já saí do jantar do jantar não do almoço e foi assim um almoço bem produtivo muita conversa e de muita risota e recordações pronto faz bem de vez em quando também sabe bem uma pessoa sair um bocadinho não é entretanto já fui comprar umas coisas para o Rodrigo para o aniversário do Rodrigo e depois quando chegar a casa mostro-vos tudo agora estou aqui no Lidl para ir buscar os comprinhos isto é um calor infernal estou morta por ir para casa porque lá sempre estou muito mais pesquinha então vou aqui ao Lidl vou depois buscar os meninos e quando chegar a casa mostro-vos então aquilo que comprei principalmente para o aniversário do Rodrigo são coisas até bem bastante girinhas pronto não é assim nada especial mas pronto depois fiz a aquela loja de coisas para bolos de aniversário e assim tentar perceber como é que eu vou fazer o bolo de aniversário do Rodrigo porque ela disse-me logo assim ui boa sorte boa sorte para si não sei vou tentar fazer consegui consegui não consegui fica como ficar pronto então vou lá num instantinho e volto já então já cheguei a casa já dei as minhas voltas fomos almoçar fui almoçar com as minhas colegas demos duas de treta cuscodilhámos sobre a nossa vida foi bem foi bem bom até foi assim um bocadinho bem passado só nós as três foi bastante agradável já não fazia isso há algum tempo depois fui ver se arranjava então as coisas para o aniversário do Rodrigo mas entretanto passei no no Lidl e no supermercado local no supermercado local fui lá comprar esparguete porque este mês este mês eu esqueci-me de comprar massa não tinha a ponte e então passou-me completamente então fui lá buscar esparguete que é nós consumimos as outras mas maioritariamente de esparguete e ela estava a 79 cêntimos cada um trouxe assim alguns pacotinhos porque realmente nós gostámos de esparguete depois acabei por trazer uvas sem grainha polpa de tomate suminho tangerina ovos estas bolachinhas assim aqui da aveia os iogurtes naturais sem lactose que já faltam um pouco que foi o lanche fiambre chourição pêssego peras peras e este iogurtinho de morango e banana para o Rodrigo entretanto fiz outras comprinhas mas que vocês vão ver num próximo vídeo por isso não percam e comprei também no supermercado local estes fresquios assim aqui de maçã porque a Lara gosta bastante para o aniversário do piolho que é dia 17 fui à loja dos bolos perguntar como é que eu consegui fazer o bolo que ele quer eu depois mostro-vos tenho que ir ao Pinterest que tirei mostro-vos já a foto do bolo que ele pretende eu não sei se vou conseguir fazer ou não mas eu vou tentar então comprei esta pasta assim de açúcar ela é bem não sei se aí dá para perceber mas ela é bem rosinha que é para a parte da língua do lobo é bem o Rodrigo bem o Rodrigo quer gravar comigo vejam só este piolho não é? eu não estou a viver com a cadeira está a viver com a cadeira? está bem comprei então esta pastinha assim cor de rosinha estão a ver que vai ser para a parte da língua pega apreta e comprei também corante pretozinho que é para fazer os baixos tons de cinzento que o Google tem depois nos chineses fui lá e comprei estes pratos assim aqui olhem que coisa mais bonita e também isto espera filha e também isto sim são estes pratozinhos assim aqui com a imagem de um leão e nem de propósito porque o signo dele é leão e custou um euro e setenta e cinco cada um estas massinhas pastas de açúcar pequeninas custaram dois euros cada um e o 44 euros e os rodanatos os pratos custaram então um e setenta e cinco cada embalagem de seis pratos depois dá cá trouxe estes toppers para bolos que é só animaizinhos tem o panda tem o leão tem um tigre girafa não não tem girafa nada é uma zebra um macaco um crocodilo pronto onde está o rosa? o rosa? não sei tu tinhas-lo por aí está aqui olha e estes toppers assim aqui custou um euro e meio comprei esta travessa travessa prato do crocodilo é tão giro não é? olhem só mãe o que é isto? aqui dá para colocar os aperitivos em cima da mesa fica super engraçado e são duas eu acho que são duas exatamente e custaram um euro e não é engraçado e custaram um euro e setenta e cinco as duas isto aqui diz que é biodegradável e está-se aqui pronto por fim trouxe os guardanapos lembram-se que eu comprei uns guardanapos de forma de de arco-íris pronto eles também tinham assim com animais por acaso também estas coisas por acaso só tinha de zebra mas olhem que gira que ela é a zebra aniversaria e estes guardanapos trazem não sei quantos trazem aqui não está a dizer quantos é que trazes roça aqui não diz não sei porquê pronto não tem mal peto traz ainda bastante guardanapos e custou um euro e meio pronto foi isto que eu comprei para o aniversário do Rodrigo para as comprinhas que fiz então no Lidl e no supermercado local o Rodrigo está todo contento e docesmado agora só falta a mãe saber como é que vai fazer o bolo não é? aí está aí é que está a coisa mais difícil de se fazer e de se pensar mas pronto havemos de fazer é com estas coisas pois havemos de fazer de alguma maneira havemos de fazer não é? eu vou vos mostrar já a fotografia do bolo o Rodrigo quer está bem vamos arrumar isto? eu consigo esta parte vamos arrumar isto? consigo esta parte ajudas-me? vai lá bom dia então mais um dia e hoje é o dia do aniversário do Rodrigo pois é hoje ele faz quatro aninhos e então vamos começar já por fazer o bolinho dele vamos já começar a fazer um bolinho a começar o dia eu vou fazer o bolo de é da Filipe Gomes que ela fez no 24 Kitchen que é o bolo vegan de limão e hortelar isso vai ser a base depois vou fazer todo o preparado do bolo vocês viram para tentar fazer o lobo não sei como é que vai correr ou não entretanto o que é que eu vou incluir aqui neste vlog o bolo é logo filho está bem está bem vou incluir aqui neste vlog então a preparação do bolo do aniversário e não vou gravar muito mais porque vai ser já sei um dia corrido e então quero não quero estar muito ligada nas câmaras nem a pensar se gravei ou não essas coisas todas aquilo que eu consegui gravar eu vou incluir aqui neste vlog para vocês poderem ver desejem-me sorte para o bolo do aniversário porque desejem-me sorte quando vocês virem já está feito e mais que feito mas pronto olha que é isso olha estou sendo descabelada logo pela manhã pronto vou gravar então aquilo que eu puder vou e vou-vos mostrando e vamos ver como é que vai correr então o bolo bora lá então esta é a expectativa do bolo como vocês podem ver é muito bonito e depois temos a realidade não se riam por favor de mim não se riam porque eu estive mesmo para desistir do bolo mas o Rodrigo ficou tão feliz com o bolo gostou tanto que eu não tive coragem de o deitar fora ou de fazer outra coisa então olha ficou mesmo assim como ele gostou assim ficou e eu quero é que o meu filho seja feliz e que tenha gostado do bolinho dele pronto espero muito que vocês tenham gostado deste vlog de me acompanhar nestes dias um beijinho muito grande e até ao próximo tchau tchau